Lá atrás, quando você montou a Mansão Maromba, você pensou em ter uma academia e um espaço focado em buscar talentos do fisiculturismo. Esse foi o primeiro foco, porque eu acompanhei desde o início. Nós trabalhávamos juntos já naquela época. E aí, à medida que você percebeu que a Mansão Maromba foi crescendo ao ponto de ela ser abrangente para outros nichos, como humor, como outras coisas... Sexualidade igual pânico na TV. Exatamente, tudo isso. Você foi expandindo. Mas uma coisa é fato. Ninguém pode negar o talento que você tem para encontrar potenciais do fisiculturismo. Não foi só o Ramon, como já não bastasse. Se fosse só o Ramon, já seria o suficiente. Afinal de contas, ele é o nosso melhor atleta do Brasil. Mas Ramon, Gnomo, Loira do Sul, entre outros nomes, Gadelha... A gente fala pouco dele, mas a gente tem o Gulir Albino. Porra, velho, ele é muito bom, cara. Inclusive, ele me mandou uma mensagem hoje. Eu fiz uma live especial aqui para ele, cara, que a gente pegou. E você sabe como ele foi lá em casa, de muleta? Eu lembro, assistia. Peço uma oportunidade. Eu olhei assim e falei, irmão, você entra que você está... O cara do avesso, gigante. Do avesso, genética absurda. Gorila Albino, que vai ser Mr. Olímpia esse ano, amém? Esse ano ele vai ser Mr. Olímpia, velho. Pode escrever. Pode escrever, ele vai ser Mr. Olímpia. E em Ohio, ele vai ser campeão de Ohio, tá? Ele vai ser campeão de Ohio. Pode preparar a tua malinha lá para ir lá acompanhar ele, que ele vai ser campeão de Ohio. Bom, é inegável. É inegável também todo o trabalho que eu faço, desde 2016, voltado para o fisiculturismo, para encontrar talentos, para desenvolver talentos e para unir o grande público com o fisiculturismo. Então, gostando da gente ou não, as pessoas precisam admitir que nós conseguimos desenvolver grandes talentos do fisiculturismo. E, pensando nisso, nós conversamos, sentamos e falamos assim, Renato, eu acho que a gente precisa entregar mais tempo nosso para isso. E aí nós resolvemos, pessoal, criar aí um projeto. E aí, por isso, nós viemos anunciar para vocês. Nós vamos buscar novos talentos do fisiculturismo, mas eu vou explicar. Não vai ser só uma situação online. Nós vamos criar um movimento. Aonde, presencialmente, eu e o Toguro, nós vamos, por exemplo, para Roraima. Nós vamos ficar avisando durante duas, três semanas o local aonde nós estaremos, o momento. Se a prefeitura, a sede ou alguém quiser fortalecer conosco para poder disponibilizar um espaço para a gente receber essas pessoas, nós queremos que você, quando for de Roraima e que você acredita no seu potencial, ou você conhece um cara que ele é diferenciado, você ir lá, marcar, chamar o cara, porque, presencialmente, nós vamos visitar as capitais do Brasil. E aí, se você é do interior, você cata seu ônibus, vai para lá, você dá uma força. Olhamos. O cara é diferenciado. Volta para casa, pega a tua mala. Tudo por nossa conta. E a gente não está falando de marca de suplemento, de empresa, de nada. A gente vai tirar do bolso aqui. Você vem conosco. Vai começar a treinar. Vai ter uma preparação. Vai ter a suplementação que você precisa. Vai ter todos os recursos que um atleta precisa para que você possa vir a representar o nosso país, aqui ou no exterior. É o único jeito de nós encontrarmos grandes talentos como o Ramon. Nós acreditamos que há mais talentos no Brasil do que qualquer outro país do mundo, geneticamente falando. até porque, dependendo do local onde a pessoa vem, dependendo da necessidade que ela tem, ela vai lutar porque ela sabe que é tudo aquilo que ela tem na vida, é aquela oportunidade. Então, ela vai dar o sangue. Então, se você é uma pessoa que sonha em ver do esporte, mas tem potencial genético, e o potencial genético, pessoal, às vezes não é um físico desenvolvido. Você me explicou ali agora, né? Então, a gente mostrou... Se você vê o Ramon, o Ramon quando começou a treinar, meu amigo, eu quero ver quem ia olhar para o Ramon e falar assim, nossa, esse cara aqui vai ser o melhor atleta do Brasil. O Ramon era um homem magro. Mas você já percebia na pele, nas inserções, e na densidade muscular dele, mesmo sendo magro, que ali escondia uma genética muito promissora. E, lógico, a resposta a treino, dieta e hormônio, era algo surreal. Provavelmente, de cada 100 pessoas que nós investirmos, 5, 4, 3 pessoas realmente serão grandes atletas de fisiculturismo mundial. Mas, cara, quantos Ramons tem no Brasil? Pouquíssimos, cara. Ramon, uma genética rara. Então, se nós encontrarmos 3 atletas com um potencial genético absurdo, a gente só pode comemorar, porque vão ser 3 representantes do fisiculturismo. O que você fala sobre isso? Na realidade, tiozão, como a gente mora em São Paulo, muitas vezes a gente não tem muita oportunidade de estar olhando o Instagram o tempo todo para ver a galera. E o Instagram às vezes é meio mentiroso. O cara bota foto, aí você chega lá, é foto mexida, tudo tal. Nós decidimos. Virtualmente, está cheio de gente procurando. Nós não vamos fazer virtualmente. Nós vamos fazer um movimento em prol de buscar novos talentos do fisiculturismo. Isso só dá para ver ao vivo. Então, talvez eu e o Toguro, e talvez mais um especialista, talvez a gente leve um coach, um treinador, um cara especializado para ter uma terceira opinião. mas nós vamos num estado, numa cidade em específico, três semanas avisando, cata o avião, vai para lá. Há quantas pessoas? 100, 200, 300 pessoas para ver. Nós vamos ver, fazer uma triagem. Está aqui as pessoas. E se nós sairmos com uma pessoa de cada estado, meu Deus. E na realidade, vamos deixar o sul por último. Vamos começar pelo Norte e Nordeste. Fala um estado aí, Tiozão, para a gente falar, mano, galera, daqui... Um estado, por exemplo, que... Não, vamos colocar o primeiro que a gente vai visitar e já falar, vamos pegar um hotel aí, vamos fazer uma live, vamos... Se organiza, começa a se preparar aí, porque é o que vai ter de gente fazendo dieta agora, Tiozão, para poder estar... Você falou lá embaixo de Recife, lembra? Gigante. Gigante. Fortaleza, já tem muito mais eventos que Recife. então... E o Acre? Já foi no Acre? Nunca fui para o Acre, cara. Nunca fui para o Acre. Mas também nós vamos. O Acre está em peso aqui. Acre, 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 Acre. Aí, nós vamos. Bahia, Roranjo, Pará. Mas tem que ter um fato. Você, potencial, você que talvez já seja atleta, ou você que nem atleta é, mas que todo mundo na academia vira para você e fala assim, cara, se o Toguro e o Cariani te conhecessem, eu aposto que os caras iam levar você... Tem vários. Aposto. Você tem essa fama no seu bairro, na sua cidade, na sua academia? As pessoas olham para você com um olhar do tipo, cara, você poderia ser um baita atleta de fisiculturismo? Nós vamos até você. Tiozão, eu vou além. A ideia, pessoal, é uma vez por mês visitar cada estado. E quando nós visitarmos todos os estados, nós vamos voltar para os maiores estados para ir por região. Por exemplo, você fala, por exemplo, você pega, por exemplo... Tem cidade aqui a 500 quilômetros do aeroporto. Você pega Pará, por exemplo, Pará é enorme. Amazonas, enorme. Sabe? São estados enormes. E que às vezes o cara não tem condição. Então a gente... Ah, vamos para a capital, pronto, fomos. Agora, qual é a principal cidade que é o mais afastado possível da capital? Essa. Então nós vamos nessa. Para que o pessoal do extremo também tenha oportunidade. mas só de nós irmos já no estado já muda muito, né, cara? E vou além, Tiozão. Não é só bodybuilding. Hoje existe um movimento que vem de fora para dentro do país. O que eu vejo? Tendência lá fora. Não é só bodybuilding que faz o movimento. Tem muitas pessoas que não tem shape de competidor, mas tem um baita carisma, um baita físico, mas não se encaixa em alguma categoria. E a gente vai buscar essas pessoas também, que às vezes é um personagem. O cara tem um baita físico, tem um baita carisma, não tem uma condição de competir, não quer competir, mas está no físico bom e também se comunica com a galera da musculação. Que seria o que você chama de influenciador fitness. Influenciador fitness. Tem vários aí que isso é tendência. Claro, eu acho que ele tem a oportunidade de ir lá e demonstrar o seu valor. Até porque são esses influenciadores fitness que são capazes de movimentar muita pessoa para dentro da academia. Está movimentando. Quantos atletas a gente tem no Brasil oficial, pró? Que seja 200, 300, 500? São poucos, né, cara? Quantas pessoas que estão treinando nesse exato momento postam na rede social uma motivação ou outra? Milhares. Então, eu também quero seguir essa vertente, Fizão. Pegar uma galera que não... Cara, eu não quero ser atleta, eu sou isso, mas, mano, eu quero viver da rede social, tenho um shape bacana e a gente movimenta também esse meio, porque às vezes o atleta não consegue se comunicar, mas a gente juntando as peças dá um baita... Sim. Um baita movimento. Mas eu acho que esse movimento vai ser importante. Porque, de verdade, de forma digital, nós já vimos que é possível você encontrar muitas pessoas, mas ela cai num funil muito grande. É muita gente, meu direct hoje é... Um funil muito grande e você não consegue ir fechando esse funil. Ir para um estado, encontrar a pessoa pessoalmente, ter conexões nesse estado para que as pessoas virem e falem assim, cara, já estou separando fulano, ciclano e beltrano aqui para você. Então, se você é dono de academia, fica atento. Se você é dono de loja de suplemento, fica atento, porque são essas pessoas que às vezes circulam, eles são os grandes captadores. E eles sabem? O cara tem loja de suplemento, o cara vira e fala assim, meu, tem um cara na minha academia que tem uma genética, ah, traz o cara aqui. Quantos donos de loja de suplemento conhecem cara fera? Quantos donos de academia olham e falam assim, cara, olha a genética desse caboclo. O cara não treina, o cara bebe, o cara vem aí de vez em quando, o cara não tem comida, mas olha o cara treinando. Olha os músculos dele saltando. Tem vários. Tem vários. Então, todas essas conexões vão ser feitas, nós vamos realizar conexões com donos de academia, conexões com donos de loja de suplemento, para quando chegarmos na cidade escolhida, termos o máximo possível de referência dos melhores atletas ou potenciais atletas para chegar lá e escolher. A nossa ideia é formar um exército de promissores. E esse exército de promissores transformar-se em atletas. Então, é um funil, sabe? Então, nós vamos encontrar mil, desses mil, cem, desses cem, cinquenta, desses cinquenta, vinte. Esses vinte é a elite. Já vai direto para a elite. É o cara que já vai entrar ganhando tudo. Ramon nunca sobre o que é derrota. Ó, todos os títulos que o Ramon conquistou no Amador foram overall. Todos. Da primeira competição a dele até virar pró. Aí, no pró-debute dele, ele ficou em segundo colocado. Ah, perdeu. Como perdeu? Ele ganhou a vaga na Olímpia. Ou seja, na estreia dele, ele já foi classificado para a Olímpia. Na estreia dele do Olímpia, aí ele ficou em quinto, perdeu quinto. O cara ficou no top 5 na estreia do Olímpia, sendo que ele estava na época da pandemia, ficou quase 48 horas sem comer direito para poder pesar. E depois já veio a competição. Depois ele foi para o Raio e foi vice-campeão. Depois ele foi para o Olímpia novamente e foi vice-campeão. Depois ele foi para o Raio e foi campeão. Depois ele foi para o Olímpia agora e fez o maior embate da história do Sibam. Para mim, Ramon não conhece derrota. E por quê? Porque nasceu para o esporte. Você acha que vai ter um outro Ramon por aí? Eu acho. Só que o problema é que às vezes esse Ramon nem dentro da academia está, cara. Às vezes esse Ramon está batendo laje. Às vezes esse Ramon está fazendo pão na padaria. Às vezes esse Ramon está trabalhando num escritório. ele tem que levar ele tem que entrar na academia, cara. Tem que entrar na academia. Eu acompanhei uma genética absurda. Eu acompanhei Alex dos Anjos. Eu acompanho Alex dos Anjos numa época que você não acompanhou. Eu acompanhei Alex dos Anjos nos anos 2000. Cara, que genética, velho. Que homem incrível, cara. Que genética absurda. Mas, infelizmente, Alex dos Anjos não viveu não teve seu tempo áureo nos dias de hoje. Então, o investimento era pouco. O esporte era muito desacreditado. Ele nunca pegou uma vaga para o Olimpia? Não tinha rede social. Para pegar a vaga no Olimpia aqui era uma coisa absurda porque a NPC não estava aqui. Então, o cara tinha que competir na Coreia. O cara tinha que competir na Espanha. Não tinha grana. Não tinha um treinador para ele. Assim, certo? Não tinha um investimento certo. Então, Alex dos Anjos, diante das oportunidades que ele teve, das poucas oportunidades, o Alex dos Anjos foi uma sumidade surreal. 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 Foi um dos melhores atletas da história do fisiculturismo brasileiro no Semposaurus, cara. E, igual a ele, teve o Samuel, que foi patrocinado da Max, uma genética absurda. Igual a ele, teve o... Teve vários caras, vários, vários, que não tiveram as mesmas oportunidades. Será que você tem algum Ramon aí na sua cidade? Tem alguma loira do sul lá na cidade? Tem, cara. Só que a gente tem que ir até eles. Não dá para mais esperar que eles venham até nós. Qual que é o primeiro estado que a gente vai? Recife? Recife. Tem alguém aí? Deixa o chat dominar aí. O que o chat está falando aí? Olha, Acre estava bastante... Acre. Tinha Pará. Pará. Roraima. Roraima. Pernambuco. Pernambuco. Pronto. Faz essa enquete com esses quatro por enquanto. Pernambuco, Acre, Roraima e Amazonas. Lembrando, tá, pessoal, que no primeiro momento nós vamos para a capital, tá? No primeiro momento nós vamos para a capital. Ó, pessoal, é o seguinte, brincadeiras à parte, o objetivo dessa live, o anúncio, tinha uma finalidade e era muito séria. A finalidade é a seguinte, tanto Toguro quanto eu, nós temos uma história dentro do fitness e do fisiculturismo de revelar e desenvolver talentos do esporte. Eu acho que praticamente todos os atletas que são muito renomados hoje no fisiculturismo, que têm rede social expressiva, que participam do cenário internacional de fisiculturismo, de alguma forma, direta ou indiretamente, já trabalhou comigo e com o Toguro. Conversando bastante com o Toguro, nós entendemos que o momento do fisiculturismo brasileiro é ímpar, é incrível. E que talvez a melhor oportunidade do momento para nós trazermos mais talentos e esses talentos representarem o país. só que não está aparecendo em rede social. Eu, pelo menos, não estou encontrando, Toguro não está encontrando. E aí a gente olhou e falou assim, cara, vamos doar mais tempo para isso, vamos entregar mais tempo. Então, vamos até o Estado. Nós vamos, inicialmente, visitar todas as capitais brasileiras. Todas as capitais brasileiras. aonde, entre duas a três semanas antes de nós visitarmos, nós vamos bombar de anunciar, bombar de anunciar, para que você, dono de loja, suplemento, você, dono de academia, ou você que treina na academia e que sabe que tem um cara ali da academia que todo mundo reconhece como um cara diferenciado, presta atenção, a gente precisa pegar um cara diferenciado. Não é um cara que está sonhando. Ah, por exemplo, eu sou um cara que sonha, etc. Não, não. É um cara que você olha e fala assim, meu, esse cara merecia uma oportunidade. Cara, como esse cara merecia uma oportunidade? Esse cara é muito melhor do que aquele cara que está lá na mansão Maromba. Aquele cara é muito melhor do que aquele cara que está lá com o Cariani. Para você começar a agitar esse pessoal. Quando nós chegarmos na capital, o que nós esperamos? Pessoas de toda a região do Estado ali, pronta para ter a oportunidade da vida. Achamos, encontramos, querido, pega a tua mão, mala, tudo pago, passagem, estadia, alimentação, suplementação, todo o suporte que você precisa para você trabalhar. E, ó, posso falar, com a geração de conteúdo que nós temos, você vai pegar um patrocínio assim, Assim. Vamos fazer isso em todos os estados. E nós pretendemos, até o final do ano, trazer para vocês novas estrelas do fisiculturismo brasileiro. Para vocês assistirem vídeos com eles, acompanharem a preparação deles, entenderem aonde o esporte do fisiculturismo no Brasil pode chegar, que é o topo do mundo. Esse é um compromisso nosso, e como nós fazemos parte de marcas diferentes, nós estamos assumindo isso. Isso é um compromisso entre Toguro e Cariani. para nós conseguirmos desenvolver o esporte independente de marca. Temos que botar uma tag e um nome aí, né, Tiozão? Isso é legal, o Toguro falou isso. A gente tentou chegar em algum lugar e não chegou em lugar nenhum. E a gente está deixando espaço para vocês. Então, no final aqui dessa live, deixa os comentários aqui que nome você acha que daria. Mas algo sério, tá, gente? Aqui não é brincadeira, isso é algo sério. Não se esqueçam que foi de uma parceria dessa que saiu grandes atletas para o Brasil, como o próprio Ramon. Me recordo como se fosse ontem. Toguro, me chamar para a mansão Maromba, falar assim, Tiozão, olha esse cara. E eu olhar para ele e falar assim, meu irmão, tu deveria estar se preparando para o Olímpia. Eu vou te ajudar. E ali, hoje, o Ramon não precisa mais da gente para nada. Hoje o Ramon, pelo contrário, o Ramon mantém uma série de outros negócios com a imagem dele. Ou seja, ele ajuda outros atletas, com a imagem dele. Mas, o nosso trabalho é sério. Então, não é brincadeira. Da mesma forma que isso aconteceu. Olha a Loira do Sul no Mister Olímpia. Gorila. Gorila Albino no Mister Olímpia. E quantos outros? Zancanelli. Cara, eu conheci o Zancanelli, eu falei para o Zancanelli. O Zancanelli, lá ralando, ferrado, trabalhando em uma loja de suplementos, estava sem patrocínio. Eu falei assim, você é um dos melhores atletas do Brasil. Eu vou conseguir um patrocínio para você. eu vou conseguir fazer com que você trabalhe só pelo esporte. Que você não precise mais trabalhar no balcão de uma loja de suplementos 10, 11 horas por dia porque você é um atleta pró. Você precisa de ver do profissional. E olha onde o Zancan está, cara. Um dos melhores atletas clássicos físico do mundo e jovem, 25 anos de idade, cara. Então, o nosso trabalho é sério e juntos, nós nunca fizemos isso bem juntos. Não, foi um de lá, trouxe, achei, estou indo aí. Ah, sim. Mas junto mesmo, não. Então, pode se preparar porque virão grandes atletas para representar o nosso país. Esse é o nosso compromisso. Isso aí é algo que nunca foi feito, além de nunca ser feito, pode virar algo muito maior. Dessa forma, nunca foi feito. Do cara ir lá avisar, ir lá visitar um local, alugar um ginásio, colocar as pessoas e ver ao vivo, avaliar ao vivo e falar assim, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Nunca foi feito. Os caras querem receber na rede social. Será que um dia o Ramon pode ir lá palestrar, galera? Estamos aqui. Será que o Zancan pode ir lá um dia, galera? Claro que pode. Estou aqui hoje, um convidado surpresa para analisar o shape. Ramon analisando o shape, nos ajudando ali. Ah, outro dia o Zancaneri, outro dia o Pacho. não só pode fazer isso como quando esses grandes potenciais genéticos vierem, nós aproximarmos esses atletas deles para até mentorá-los. Falar assim, cara, o caminho é esse. Você vai passar por isso aqui. Imagina você ali recebendo dicas e conselhos de um Zancaneri, dicas e conselhos de um Rafa Brandão, dicas e conselhos de um Marcelo Horst, que além de um atleta é um empreendedor, dicas e conselhos do Ramon Dino, que veio de uma situação que a maioria das pessoas ali estão em situações similares. Então tudo isso, cara. E vocês vão assistir isso. Porque tão importante quanto encontrar 10, 20, 30 grandes atletas espalhados aí pelo Brasil é fazer com que esses atletas motivem você a mudar de estilo de vida, motivem você a ir para a academia todos os dias, motivem você a fazer da sua vida uma vida épica, porque você também merece. mesmo que você não tenha potencial genético, a jornada, a resiliência, a disciplina não é nunca e nunca será um destino apenas para as genéticas abençoadas. Você também. Talvez você não possa ser o Mr. Olimpia, mas você pode ser um grande atleta. E um grande influenciador. E um grande influenciador. E um grande influenciador. Eu sou o atual maior influenciador fitness do Brasil. E eu estou concorrendo dia 30 de abril, dia 30 de janeiro agora. Novamente a premiação. São quatro pessoas que estão concorrendo. pelo voto popular teve eu, Muzi e a Carol Borba e ainda o Gorgo pelo voto do júri. Ou seja, são quatro pessoas que estão concorrendo e eu não sou o melhor atleta. Nunca fui o melhor atleta. Então você pode, de repente, não ser a melhor genética, mas você pode se tornar, através do esporte, o maior influenciador do Brasil. Quantas vezes a Graciane Barbosa competiu? Nunca. E ela foi, já foi várias vezes a maior influenciadora fitness. Juju? Nunca. E, nossa, Juju, eu falei para a Juju esses dias, eu conversei com ela, falei para a Juju, falei, Juju, você foi um divisor de águas no fitness brasileiro. Você mudou o padrão do corpo do fitness. Fitness era mulher magra. A Juju conseguiu mostrar que para ser fitness tinha que ter massa muscular. Juju foi uma das maiores heroínas das mulheres. É, a Vandressa competiu ali, uma vez ou outra. A Vandressa, sim. A Vandressa competiu. Ela competiu até na Figury. Então, toma aí, galera. O desafio está aceito, o desafio está... E a gente vai na sua cidade aí. E, ó, não nos acredita, não. Porque o que nós podemos fazer pelo esporte pode beneficiar não os atletas, mas pode beneficiar o esporte. Porque se nós conseguimos 30 atletas que o Brasil aprenda a se apaixonar por eles, como se apaixonam pelos vários que nós temos hoje, como eles amam o Ramon, Zanka, Rafa, Horce, Kaique. Cara, o Kaique, ele nunca foi Mister Olímpia, mas ele é uma inspiração para a galera que é uma coisa absurda o quanto as pessoas amam o Kaique. O Kaique é uma inspiração para mim, uma das maiores inspirações do fisiculturismo para mim é o Kaique. nós vamos buscar buscar essas pessoas no local. E quem sabe não seja você essa pessoa. De repente é o momento da tua vida. Esses atletas que eu citei, o fisiculturismo transformou a vida deles. Eles são grandes celebridades, têm dinheiro e vivem fazendo o que eles mais amam, que é competir. Quem sabe não seja você. Soltar a tag, deixa nos comentários o nome do projeto. A gente não conseguiu achar nenhum ainda. Não, deixa nos comentários. E só para finalizar, 37% da galera votou no Acre como a primeira cidade. Acre, vamos para o Acre. Nunca fui para o Acre. Oportunidade. Então, Acre, vocês foram escolhidos primeira cidade. A água de lá é abençoada. Só de cabeça eu já lembro do Ramon e da Gadelha. Só de cabeça. Fora o resto. E, ó, fortaleçam sempre a marca aqui da Mansão Maromba do meu amigo Toguro que ele merece. Procura ali. Tem site de Mansão Maromba? Não. Nossa, a gente está com dificuldade. Então, bora você construir isso. A gente tem o site, mas a execução é muito foda. Ninguém é perfeito em tudo, mas estamos tentando corrigir aí. Estamos aí, estamos aí. Você está precisando de um Juninho na tua vida. É, estamos aí. Mas isso é o de menos. O problema é a execução, o funcionário. É porque se você tem um site bem desenvolvido, o cara vai procurar. Você privilegia as redes. A gente tem a maior expertise, mas não tem execução. Quer empacotar, controlar. É foda? Produção. É, é foda. Gu, obrigado. Valeu. Estamos juntos, pessoal. Não vamos aqui protelar. A ideia não era fazer uma live extensa, sabe? Porque quando eu chamo o Toguro para fazer resenha, é para fazer resenha. Quando a gente chama aqui para um anúncio, é coisa séria. Não é para tomar seu tempo e nem para, por exemplo, falar que era um anúncio de repente e ficar aqui uma, duas horas enrolando na conversa. O objetivo era desenvolver o anúncio mesmo. Por isso que é uma live só de uma hora. Valeu? Mas, Toguro, vem depois para a gente jogar a conversa fora, falar sobre rede social, falar sobre isso. Tio Zão, vou te aloprar aqui, pode? Eu vim para falar um pouco, porque o Tio Zão aqui não deixou o Toguro falar. É, não fala. Acabou. Fala aí. Deixa para o próximo que eu vou vir falar. É, porque aqui você não era entrevistado, né? A gente veio só para anunciar, mas estamos aí. Boa, estamos juntos. Vamos embora. Boa, estamos juntos. Boa, estamos juntos.